Olá, pessoal! Eu sou a Amanda. Eu sou o Marcelo Butchewitz. E nós estamos aqui para contar a nossa história e também te inspirar. Eu comecei aqui nas redes sociais, nesse canal, em 2010. Ou seja, já faz mais de 12 anos, 12, 13 anos. E eu quero falar para vocês que agora, a partir desse momento, nós vamos abrir um caminho novo no YouTube também. Porque como eu comecei aqui com os desafios, no começo foi muito difícil. O pessoal gostava de mim, ria, via os vídeos e achava bobice que eu estava fazendo. E, de repente, aqui dentro do canal, eu comecei a criar e construir algo novo de evangelização. E se eu estou aqui até hoje, é porque eu perseverei. Só que eu não perseverei sozinha. Eu tive alguém do meu lado para estar fazendo todos os trabalhos e me apoiando. E é por isso que eu quero trazer essa história aqui para vocês. Nós vamos estar fazendo vários capítulos para vocês. Enfim, conheceram a nossa história. Porque eu sei que há bastante tempo vocês que não sabem disso pedimos para gravar. E a gente não gravava. E agora a gente decidiu de ler. Vamos gravar tudo. Esse ano a gente vai gravar tudo. Vamos revelar tudo para vocês. Tudo para vocês. Aqui no canal. Não perca. E também, né? Agora a gente não vai começar com a minha história. Porque vocês já conhecem muito dela. Vocês sabem que eu vim de uma família tradicional, católica. A história toda da minha adolescência, de tudo, já está aqui no perfil. Então eu vou botar o link aqui abaixo para você que não conhece, conhecer. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe nem quem nós somos. Prazer em conhecer a gente. Se inscreve aqui no canal. E hoje, quem vai estar contando a história? Na verdade vai ser a Marcela. Sobre toda a sua vida para a gente iniciar. Eu acho que seria importante o Marcela começar para vocês estarem conhecendo. Depois a gente junta namoro, noivado e casamento. Vai ser muito legal. Prometo para vocês que vai ter um conteúdo incrível chegando para vocês. E é com vocês agora. Marcela. Então, como a Amanda falou. Vocês já conhecem tudo, absolutamente tudo, da história da Amanda. E muita gente olha para o Marcelo e diz o seguinte. Quem é o Marcelo? O Marcelo é o esposo da Amanda. Exatamente. Também sou o esposo da Amanda. Mas eu também tenho uma história. Uma história que eu quero partilhar aqui com vocês. Que começou em 1990. Eu sou 4 anos. Só para a gente se situar no tempo aqui. A Amanda nasceu em 1994. Depois da Copa do Mundo. Ela não viu o Brasil ser tetra. E eu nasci em 1990. Então, aqui são 4 aninhos de experiência a mais do que a Amanda. E com 14 anos de idade. Para ser mais preciso. Eu comecei um processo de caminhada. Efetiva dentro da igreja católica. Ah, Marcelo. Então, tu não era católico. Da onde que tu veio? Sempre fui católico. Nasci em uma família católica. Pai católico. Mãe católico. Porém, eles não eram católicos praticantes. Porém, eles não eram católicos praticantes. Me ensinaram valores. Valores de vida. De ser um homem trabalhador. Um homem honesto. Um homem dedicado. Um bom pai de família. Mas não eram católicos praticantes. E eu, com 14 anos de idade, recebi um convite que mudou a história, o trajeto da minha vida para participar de um grupo de oração jovem chamado Javé Nessi. Com 14 anos de idade. E eu aceitei esse convite. Entrei no grupo de oração jovem chamado Javé Nessi na paróquia São Cristóvão. Na cidade onde a gente mora aqui. Na cidade de Itajaí. E quem era esse jovem de 14 anos que havia recém entrado em um grupo de oração jovem da paróquia São Cristóvão? Gente, eu era um jovem que eu queria chamar a atenção de todas as formas possíveis. Qual era a maneira que eu encontrava de chamar a atenção na escola? Incomodando. Eu tocava o terror na escola, incomodava bastante, ia para a orientação. Minha mãe era chamada na escola, levava suspensão, gazeava a aula. Então era a forma que eu tinha de chamar a atenção. E também, eu era um jovem que eu não tinha um sentido de vida. Não tinha. E com 14 anos de idade, dentro do grupo de oração jovem, eu botei o seguinte pensamento na minha cabeça. Eu preciso arrumar uma namorada. Eu preciso colocar uma mulher na minha vida. Pensa, com 14 anos de idade, um jovem, colocar isso na cabeça dele. Mas foi a estratégia que Deus usou para entrar na minha vida. Porque eu comecei a perseverar naquele grupo de oração jovem, participando de retiro, todos os domingos eu estava no grupo. E quando eu fiz o meu primeiro retiro, foi um divisor de águas. Do caminho que eu iria trilhar na minha vida, o caminho que eu iria escolher para seguir, as minhas atitudes, as minhas decisões, o trajeto de vida que eu iria seguir. Aquele retiro, nisso eu já tinha 15 anos de idade, bem mais experiente já. Quando eu fiz aquele retiro de experiência de oração, o Espírito Santo de Deus, ele agiu muito forte na minha vida. Muito forte. Eu fui impactado com a Palavra de Deus de uma forma tão grande, que eu saí daquele retiro transformado. Transformado. 15 anos de idade, gente, eu nunca tinha... Amanda nasceu em uma família católica, então era comum, eu acredito, ela ler a Palavra de Deus. Mas com 15 anos de idade, eu só havia lido a Palavra de Deus na catequese, na Crisma, o lado A e o lado B, o pessoal daqui lê, o pessoal de lá responde. E eu peguei a minha Bíblia, que eu havia ganhado na catequese, da minha catequista, Dona América, e eu até percebi que quando eu abri a Bíblia, ela tinha deixado uma dedicatória. Só fui ver seis anos depois. E aí eu comecei a ler a Palavra de Deus, gente. Eu li um capítulo, eu li dois capítulos, três, quando eu vi, eu estava lendo todo um evangelho, e aí eu não me saciou, e eu comecei a ler todo o Novo Testamento, e eu passei a ler o Antigo Testamento, depois que eu terminei o Novo Testamento, e eu continuei lendo a Bíblia de uma forma que não me saciava. E aí caiu a ficha. Eu percebi que eu havia sido batizado no Espírito Santo de Deus. Então, aquele jovenzinho de 14 anos, que entrou no grupo de oração jovem, perdido, sem direção, sem um sentido de vida, naquela ocasião eu havia percebido que o Espírito Santo de Deus havia tocado profundamente no meu coração. E o que é que eu fiz a partir dos meus 15 anos de idade? Entrei no grupo de oração jovem com 14, eu perseverei na caminhada. Perseverei na caminhada. Eu lembro que o pessoal que fez o retiro junto comigo, eles começaram a montar o Ministério de Música, e, gente, eu queria me engatar naquele negócio de ministério, eu queria tocar bateria, tocar guitarra, porque eu ainda tinha ideia de conseguir uma namorada, as meninas, elas olham para o pessoal do Ministério de Música, e eu ficava, meu Deus, eu preciso estar lá, eu preciso cantar, eu preciso evangelizar, eu queria fazer algo por Jesus, e eu tentei de todas as estratégias entrar para o Ministério de Música, mas não era a minha real vocação. Até que um dia, chegou uma pessoa perto de mim, e disse o seguinte, Marcelo, por que que tu não entras para o Ministério de Pregação? Gente, quando eu recebi aquele convite, aquele chamado, aquele despertar, eu olhei para aquele irmãozinho que falou, e eu falei, é verdade, é verdade, eu vou entrar para o Ministério de Pregação, nisso eu já estava com 16 anos de idade, olha só a linha do tempo, entrei no grupo de oração com 14, fiz a experiência de oração com 15, e com 16 anos de idade, eu comecei a entrar nessa caminhada de querer ser um pregador da Palavra de Deus, e aí eu comecei a participar de formação, comprei camisa do Ministério de Pregação, fizeram uma camisa do Ministério, aqui na nossa arquidiocese, que era Ministério de Pregação, rumo à multiplicação, gente, comprei aquela camisa, comprei Bíblia Nova, comprei bolsinha da Canção Nova, comprei livro de pregador, ia para o retiro de pregadores, eu fazia tudo referente ao Ministério de Pregação, eu só não fazia uma coisa ainda, pregar a Palavra de Deus, ninguém me convidava, para ir fazer uma pregação efetivamente, pegar o microfone na mão, ir lá no grupo de oração e pregar, por eu ser muito jovem, até que então, uma pessoa aqui, de um grupo de oração da nossa paróquia, ela ligou para mim, veja só que absurdo, as pessoas usavam o telefone, para fazer ligação, olha só gente, não existia zap naquela época, e a pessoa queria marcar uma pregação, e eu comecei a olhar minha agenda, minha agenda estava toda em branco, eu não tinha nada marcado, e eu falei para a pessoa, olha, aguarda um minutinho na linha, que eu vou ver minha agenda, ver se eu tenho data, ver se eu tenho disponibilidade, para agendar essa pregação, olhei a data, estava tudo livre, mas eu não queria pregar logo, porque eu estava ansioso, estava com aquele frio na barriga, e eu queria ter um tempo para me preparar, e aí eu agendei a pregação, para daqui 30 dias, imagina, nunca tinha, pego um microfone na mão, para falar em público, quando eu apresentava trabalho na escola, eu era aquele aluno, que eu era o que comprava cartolina, sabe aquele que comprava cartolina, o outro fazia as coisas ali, escritas, e a outra pessoa apresentava o trabalho, eu era o que comprava cartolina, não gostava, não tinha essa facilidade de falar em público, mas, inspirado pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, eu falei, vamos pregar, se o Espírito Santo me chamou, ele me colocou nesse caminho, vamos pregar, chegou no dia da pregação, estava muito nervoso gente, muito, muito, muito nervoso, queria desmaiar, eu queria que não chegasse a hora, não via a hora de não chegar a hora, e me preparei muito, eu lembro que, coloquei uma camiseta, de São Miguel Arcanjo, eu tinha, uma bíblia, botei dentro da minha bolsinha da Canção Nova, botei um terço ali dentro, eu tinha óleo ungido em casa, derramei o óleo todo em cima da minha cabeça, água benta, eu tomei um litro de água benta, para aquele grupo de oração, e eu cheguei naquele grupo de oração, e pela primeira vez, eu iria pregar a palavra de Deus, primeira vez na história da minha vida, eu estaria ali efetivamente pregando a palavra de Deus, com 16 anos de idade, quase 17 anos de idade já, e quando eu peguei o microfone na mão, isso me marcou muito, é algo que eu vou lembrar para o resto da minha vida, porque foi uma situação, é, onde eu tive que tomar uma decisão na minha vida, é uma atitude, ou eu sou de Jesus, ou eu não sou de Jesus, ou eu vou pregar a palavra de Deus, ou eu não prego a palavra de Deus, ou vou para o caminho de lá, ou para o caminho de cá, quando eu peguei o microfone na mão, no primeiro banco, no meu lado direito, estava sentada uma pessoa, a minha orientadora da escola, a mulher que eu visitava, antes de ter essa caminhada junto com Jesus, mais próxima, eu visitava a sala da orientação, todas as semanas, uma, duas, três vezes por semana, e ela me chamava atenção, ela brigava comigo, ela chamava minha mãe, ela já havia me dado suspensão também, e quando eu vi aquela mulher ali sentada, eu pensei, meu Jesus do céu, eu vou desmaiar aqui, eu pedi para ela desmaiar também, ela não desmaiou, e naquela situação de tensão ali, estava mexendo tudo aqui dentro, eu precisei tomar uma atitude na minha vida, de ser de Jesus ou não ser de Jesus, em 2008, eu ainda não tinha completado 18 anos, estava com 17, e tive que tomar uma atitude de pregar a palavra de Deus, então, resumidamente para vocês, naquela situação onde eu vi a minha orientadora ali sentada, eu tomei uma decisão, de realmente ser um pregador da palavra de Deus, fiz a minha primeira pregação, a primeira pregação da minha vida, de trilhar esse caminho do Senhor, isso era o ano de 2007, eu estava com 17 anos de idade, e para mim foi um momento muito especial, só o Espírito Santo de Deus, para dar força, para iluminar a minha mente, naquela situação, porque o tema da pregação era conduta cristã, e eu estava pregando ali para a minha orientadora escolar, que estava ali sentada, ouvindo aquela pregação, então, foi um momento onde eu senti forte, é a presença do Espírito Santo, e eu continuei perseverando, nessa caminhada, não fiquei pelo meio do caminho, olha só a linha do tempo, para a gente se situar aqui, com 14 anos eu entrei no grupo de oração, com 15 anos eu fiz um retiro, de experiência de oração, com 15 anos, quando eu estava fazendo meu retiro, Amanda tinha 11 anos de idade, quando eu entrei no grupo de oração, Amanda tinha 10 anos de idade, ela era uma criança, eu era uma adolescente, 14 anos de idade, é adolescente, então olha só, os planos de Deus, o projeto de Deus, com 16 anos de idade, quando eu comecei a trilhar o caminho, de formação de pregadores, Amanda tinha 12 anos de idade, estava começando, a quase que ser uma adolescente, e quando eu fiz a minha primeira pregação, Amanda tinha 13 anos de idade, então olha só, como que Deus, ele une os caminhos, e eu continuei perseverando, nessa caminhada, de grupo de oração, de ministério de pregação, de vida efetiva na paróquia, de estar presente na paróquia, festa da paróquia, em tudo aquilo que o grupo de jovens, participava e organizava, eu estava ali presente, até que, no ano de 2019, no ano de 2019, o CETA 2009, entrou uma pessoa, naquele grupo de oração jovem, nessa ocasião, eu já estava ali, com 19 anos de idade, perseverante, na caminhada, e entrou uma pessoa, nesse grupo de oração jovem, já veneci, chamada, Amanda, da Cunha, na época não era, a Boutia Vitsa ainda, é claro né, e quando a Amanda, entrou no grupo de jovens, gente, lembra que no início, eu falei, que quando eu entrei, no grupo de jovens, eu queria arrumar uma namorada, que eu precisava, de uma namorada, para arrumar um sentido, para a minha vida, quando eu canalizei, isso para Deus, é, quando eu canalizei, esse desejo, em Deus, o desejo, que vinha no meu coração, era, de conseguir, uma namorada, de Deus, construir, uma família santa, uma família, na presença do Senhor, e ter uma família, carismática, esse era o meu desejo, de um jovem, de 14 anos, totalmente, sem nenhuma experiência, esse era o meu desejo, canalizado, em Deus, e no ano, de 2019, Deus, ele começou, a mover, as coisas, para que esse, meu desejo, esse desejo santo, do meu coração, ele se, concretizasse, é, foi uma longa, a trajetória, foi uma longa, caminhada, que também, não foi fácil, né, a gente só consegue, né, com a ação de Deus, na nossa vida, mas o Senhor, ele realizou, esse desejo, de me entregar, uma namorada, é, carismática, minha gatasmática, Amanda, então, Amanda, foi um presente de Deus, na minha vida, ela já entrou, no grupo de oração jovem, ela estava apaixonada, por mim, ela me via lá, aquele jovem bonito, aquele jovem lá, tinha o cabelo, assim, o cabelo mais, sabe, bem penteadinho, perfumado, cheiroso, com bíblia na mão, rezava o texto, orava em línguas, o que é que ela queria mais, para a vida dela, entendeu, ela estava lá, olhando para mim, Senhor, bota esse homem na minha vida, bota ele aqui do meu lado, e ela começou a sentar do meu lado, no grupo de oração, ela começou, no momento de oração, ela rezava com mim, pegava na minha mão, falava, o que é isso, vamos devagar, mas aí, Deus, ele foi movendo as coisas, até que, no ano de 2020, nós iniciamos, é, oficialmente, de uma forma oficial, no dia, 15, de abril, de 2010, eu não entendi, porque tu falou 2020, eu ia falar, o que é? meu, eu errei a data, gente, vamos gravar de novo, tu pode deixar isso, pode continuar, gente, não foi 2020, 2020, meu Deus, eu já estava casado, o que é isso, ai, meu Deus, a Amanda vai brigar com mim, no ano de 2010, no ano de 2010, gente, faz 13 anos já, é, e assim, quando eu comecei no Javanesi, o que acontece, o Javanesi, ele foi criado, com os meus pais, junto com mais outra galera, criaram um grupo de jovens, que hoje se chama Javanesi, e eu queria muito participar do grupo de jovens, tipo, eu já me achava, eu tinha 12 anos, quando eu comecei a participar do Javanesi, só que eu só podia ir, quando os meus pais pegavam, a impressão da minha alegria, eu ficava com muita raiva, e eu sou colérica com sanguínea, então, também é, né, e daí eu tive que usar, né, de estratégia, para o meu pai, eu quero participar, vocês que criaram o grupo de jovens, agora não deixaram eu participar, por quê? Eu falava, não, você não tem idade ainda, beleza, aí eu comecei a participar, efetivamente, quando eu tinha lá, pelos 15 anos, e o Marcelo já participava do grupo de jovens, mas, tipo, ele participava, beleza, eu aqui, e a gente seguindo a vida, e a gente não vai contar o resto da história, porque a gente vai fazer um segundo capítulo para vocês, contando a parte do nosso namoro, mas a gente quis fazer essa parte, primeiro aqui, para vocês se inspirarem, principalmente os adolescentes, porque eu recebo muitas mensagens, eu, Marcelo, no Exército Virtuoso, assim, ah, mas a minha mãe não me incentiva a ir na igreja, ah, mas a minha família não vai à missa, mas o nosso testemunho, aqui, para mostrar para vocês hoje, eu sou de uma família tradicional, que eu ia todo, todo final de semana à missa, às vezes, né, quarta e final de semana, mas com o testemunho do Marcelo, vocês perceberam que, às vezes, não é você colocar na sua cabecinha, que é só por causa dos seus pais, que você tem que agir assim, para sempre, e deu, não, que seja por você, a mudança, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, viu até o final, sentiu esse desejo ardente, então, põe isso em prática, de talvez, ah, ah, mas eu já vou à missa todo final de semana, poxa, por que você não vai, procura um grupo de jovens, para participar? Então, nós estamos aqui, para trazer esse testemunho do Marcelo, para você também se inspirar, que é possível sim, fazer a sua parte, e se incendiar no Espírito Santo, que parta por você, essa iniciativa, então, nós queremos agradecer, você que assistiu até o final, e aguarde semana que vem, para a nossa segunda parte, que vai ser a parte do namoro, meu irmão. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, e se inscreva no canal. Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!